Você sabia que temos o Dia Internacional contra a Corrupção? Pois é, a data existe e é celebrada no dia 9 de dezembro, nesta sexta-feira. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2003 e tem atividades específicas a cada ano a partir de 2005. O Mesa Redonda está no ar. A corrupção é um problema mundial. Os países nórdicos, como Finlândia, Dinamarca e Suécia, tornaram os casos de corrupção uma exceção. Mas, na maioria dos países, a corrupção é endêmica e, em alguns deles, tornou-se epidêmica. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui o Elton Rezende, coordenador do Núcleo de Ouvidoria da Controladoria Geral da União, CGU, no Maranhão. Lúcio Aurélio Barros Aguiar, secretário substituto da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, no Estado do Maranhão. E Rodrigo Lago, advogado, secretário de Estado de Transparência e Controle. Bom, Wellington, existe um ranking mundial em relação à corrupção. Como é que o Brasil está situado aí nesse ranking? Bom dia, Luiz. Bom dia, telespectadores. Bom dia, colegas. Bom, o Brasil, ele se situa na posição de número 73. Ou seja, a gente tem muito que avançar no quesito de enfrentamento da corrupção. Mas eu vejo pelo seguinte aspecto, Luiz, a corrupção, o nível de transparência do governo federal é um nível muito acima de muitos municípios e muitos estados. Como a vida acontece no município, e em muitos municípios a transparência ainda caminha, imagino que a gente não consiga melhorar por conta disso. Porque a gente tem níveis diferentes de transparência no Brasil. A gente tem o ano federal e alguns governos estaduais no nível bem acima. E em alguns municípios a situação ainda não é o que deveria ser. Então, nesse quesito, imagino que a gente não tenha uma alavancagem, uma melhoria da situação do Brasil no quesito da transparência internacional. Pedro, qual é a tarefa do Tribunal de Contas e como essa tarefa ajuda no combate à corrupção? Nós temos uma visão, o Tribunal, todo o trabalho que a CGU, no aspecto federal, faz, realiza, vai culminar no Tribunal de Contas da União. Ele, então, julga todo esse trabalho e aplica as sanções. A função, essencialmente, é sancionadora do Tribunal de Contas da União. Ademais disso, ele também faz as fiscalizações. E nós estamos, o Tribunal hoje, ele parte de uma outra visão. Enquanto hoje a Polícia Federal, a CGU hoje, fazem, tem uma abordagem repressiva para a corrupção, nós estamos tentando enxergar o corpo são. Sabemos que a corrupção é uma doença, uma doença no corpo social. E o Tribunal mudou o enfoque para poder olhar o corpo são, olhar o corpo, olhar as boas práticas e induzir essas boas práticas, tentar melhorar, contribuir com que a administração pública possa se profissionalizar, se tornar cada vez melhor e poder fechar aquelas oportunidades que podem dar aso à corrupção. Rodrigo, a Secretaria de Transparência e Controle é um órgão recente, menos aí de dois anos. Já dá para se ter uma ideia da situação de corrupção no Maranhão? Bom dia, deputado Luiz Pedro, bom dia, Ué, bom dia, Lúcio, bom dia, telespectador da TV Assembleia. Na verdade, é um órgão que foi fortalecido a partir da criação dele no início do atual governo, do governador Flávio Dino, ampliando as suas funções, permitindo que, de fato, a transparência entrasse no Maranhão. Lembrando que o portal da transparência do Maranhão só apresentava 40% das despesas públicas. Imagina que 60% do que era gasto pelo Estado era gasto à margem do portal da transparência, ou seja, as escondidas, o valor, independente de serem gastos listos ou não, corretos ou não, a população não sabia para onde é que estava indo o dinheiro. E isso, obviamente, impede a fiscalização. Então, havia ali um ambiente favorável para a prática de atos de corrupção. Desde o servidor na ponta, o pequeno servidor, o servidor que ganha uma remuneração menor, efetivo ou não, cargo em comissão ou não, até o topo da pirâmide do poder, até as altas instâncias da administração pública. Então, era esse ambiente que foi enfrentado e vem sendo enfrentado ao longo desses dois anos, a partir da criação desse novo órgão, a Secretaria de Transparência e Controle, dando luz para as despesas públicas, permitindo que a população seja convidada a participar desse acompanhamento dos gastos públicos. E o que a gente já pode, assim, efetivamente, o que a Secretaria de Transparência e Controle já encaminhou para que a gente melhore os nossos níveis aqui de corrupção no Maranhão? Olha, houve, há na verdade, dois vetores. Um vetor que é para trabalhar o que foi feito, o que aconteceu. Como disse o colega Lúcio aqui há pouco, são aquelas medidas repressivas. Foram identificados vários, infelizmente, vários atos de corrupção e isso não é privilégio do Maranhão. Talvez aqui houvesse um ambiente um pouco mais propício para isso, mas isso é do Brasil todo, é do mundo inteiro, não é privilégio ou não é demérito do Brasil. Mas houve um trabalho nesse sentido, de identificar esses atos de corrupção e todos esses atos que foram constatados pela Secretaria, por um corpo técnico concursado da Secretaria, foi todo ele encaminhado para os órgãos competentes. Foi encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado, na maioria dos casos. Foi encaminhado para o TCU, eventualmente. Foi encaminhamento para o Ministério Público do Estado e da União, quando for o caso, do Ministério Público Federal e, em alguns poucos casos, compartilhado com a própria CGU. Então, essa constatação de atos de corrupção foram todas encaminhadas para os órgãos competentes de forma que se buscasse, Luiz Pedro, o que é mais difícil, que é o ressarcimento ao horário. Mas, a partir também dessas constatações, a Secretaria conseguiu impedir, esses números são bem interessantes, conseguiu impedir o pagamento de mais de 100 milhões de reais de gastos ilícitos. Ou seja, quando se constatou contratações indevidas, superfaturamentos, contratos que não eram realmente, não apresentavam um resultado concreto para a população, foram suspensos e depois anulados pela Secretaria de Transparência e Controle, permitindo uma economia de cerca de 100 milhões de reais para os cofres estaduais. E, por outro lado, foram incrementados os mecanismos de controle social. Como é que é feito isso? Foi aperfeiçoado o portal da transparência, foram retirados os filtros que antes havia no portal da transparência e impedia que a população tomasse conhecimento de onde é que estava sendo feito cada gasto público. Foi apresentado, e eu sempre faço questão de agradecer, o Elton acho que já escutou esse meu agradecimento várias vezes, agradeço o apoio que a CGU nos deu no início da gestão para permitir isso, fornecer os sistemas, nós hoje utilizamos dois sistemas fornecidos gratuitamente pela CGU, sistemas eficientes de acesso à informação e de ouvidoria. É muito importante isso, porque o cidadão hoje pode entrar no portal da transparência e buscar informações públicas, sem se identificar, sem pedir, sem nada. Ele não encontrando, ele tem um sistema próprio para fazer um pedido específico. Eu quero saber este fato, eu quero cópia deste processo. E aí, a partir do momento que ele constata algum ato irregular, antes não havia um canal para ele denunciar. E hoje há também um canal de ouvidoria onde o cidadão pode denunciar diretamente essas irregularidades para a secretaria e aí, a partir daí, solicitar as providências. Muito bem. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. O dia 9 de dezembro, o Dia Internacional contra a Corrupção, será lembrado no Maranhão e especificamente em São Luís, através de uma série de atividades. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores. O Elton Rezende, coordenador do Núcleo de Ouvidoria da Controladoria Geral da União, CGU no Maranhão, Lúcio Aurélio Barros Aguiar, secretário substituto da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Estado do Maranhão e Rodrigo Lago, advogado secretário de Estado da Transparência e Controle. O Elton, o secretário Rodrigo Lago aí se referiu à questão do controle social. O que é que significa esse termo? Luís, tem um estudo da Transparência Internacional, que eu acho de extremo valor a gente passar para a população, que é o seguinte. Se a corrupção não fosse no nível que é, cada brasileiro seria 27% mais rico. Imagina um assalariado que recebe R$ 880,00, que ele cria esse salário mínimo, e ele perde todos os meses R$ 240,00, R$ 250,00. Imagina o quanto de mercadorias ele poderia adquirir no supermercado. Imagina o bem-estar que ele poderia ofertar à sua família se ele tivesse esse recurso disponível. Então, a corrupção é algo que a gente precisa tratar de uma forma muito especial. A gente tem que ter um olhar muito especial. Ela não está à distrita, à Brasília, ao Congresso, enfim, às grandes empresas, mas no dia a dia ali, o cidadão pode se dar conta de que ele está tomando alguma atitude que pode vir a levar a um ato de corrupção. Então, o controle social nada mais é do que o cidadão controlar os recursos públicos e também controlar suas atitudes. A partir do momento que o cidadão não oferece propina para não ser multado por um guarda, a partir do momento que o aluno não depreda a escola, a gente tem uma melhoria da sociedade. Então, o controle social é tudo isso. É a sociedade participando da gestão pública, acompanhando, fiscalizando, participando das audiências públicas da LRF, vendo os portais da transparência, entrando nos canais de ouvidoria, enfim, participando da gestão pública, ajudando o Estado a controlar o recurso que está cada vez mais escasso e por isso se precisa desse olhar da sociedade, para que a gente tenha uma melhoria do gasto público. E o controle social é de extrema importância para isso. Tá. Lúcio, nós temos aí, quer dizer, além dos órgãos de controle externo aí que vocês representam aqui, nós temos aí essa questão do controle social. Dá para se dizer que nós estamos melhorando a nossa sociedade com essa atuação? Eu acho que é de extrema valia e eu percebo ao longo da carreira de controle externo e que realmente melhorou muito, sobretudo a questão do acesso à informação. O acesso à informação, ela é essencial para que o cidadão realmente possa exercer esse controle social. Como o doutor Rodrigo bem falou aqui, hoje nós temos hoje disponibilizados pela internet um volume de informações que antes não existia. E isso é essencial e é decisivo para que a gente faça esse controle social. Eu percebo, Luiz Pedro, a realidade de alguns municípios pontuais do Maranhão, onde às vezes quando se diz assim que uma andorinha só não faz verão, para o controle social, isso não é verdadeiro. Eu percebi num determinado município desses rincões maranhenses que um jornalista foi capaz de mudar toda uma oligarquia que havia no município e que reinava há 20 anos, só com base exercendo o controle social, buscando a informação, a informação que está disponibilizada publicamente e fazendo os órgãos de controle agirem em prol disso. Isso é extremamente, isso é algo que nos coloca assim, extremamente alegres, porque de fato o controle social pode mudar a vida de um município, pode mudar a vida de um Estado ou mesmo de uma nação. Doutor Drico, nós vamos ter agora, dentro de mais um mês, a posse dos novos prefeitos. E nós temos aí uma série de encontros que já foram feitos pelo governo do Estado, pela FAMEN, por outros órgãos da administração pública. A nível setorial, nós estamos vendo também a secretaria se chamando os prefeitos. Qual era a orientação que o senhor daria para esses prefeitos que estão chegando agora? Olha, a primeira orientação é montar uma equipe técnica que possa dar apoio à gestão pública. A gente, como órgão de controle, a gente verifica muitos casos em que, às vezes, até o gestor é honesto, mas a equipe que ele monta, que produz o trabalho da administração, não é uma equipe preparada para fazer essas funções. E daí resulta o descumprimento de lei, então aquele prefeito que está imbuído dos melhores propósitos, acaba, ao final de contas, respondendo por uma ação de improbidade, até às vezes uma ação penal, por vícios que teve no processo administrativo. Então, a primeira questão que eu coloco é montar uma equipe, realmente uma equipe técnica, se possível, de qualidade, de boa qualidade. Segundo, incentivar a capacitação desses técnicos. É muito importante isso, porque o que nós vemos na realidade é isso. Às vezes o município não tem condições técnicas de buscar, de pleitear recursos, de pleitear melhorias, exatamente pela ausência de um corpo técnico eficiente. E aí o terceiro capítulo é convide o cidadão. Convide o cidadão a entrar na prefeitura, a entrar nos órgãos públicos. É necessário, Luiz, que a gente faça uma reflexão para que o cidadão tenha aquela sensação de pertencimento. Se você sair aqui agora e olhar seu carro riscado, eu tenho certeza que a sua revolta vai ser muito grande. Isso acontece com qualquer cidadão. Mas tem aquele cidadão que sai e olha o carro público na rua, riscaram o carro público. Outro dia, muito me entristeceu, teve um movimento, um movimento legítimo, na porta do Congresso Nacional, que descambou para atos de violência. Queimaram carros públicos, queimaram bens públicos, destruíram o patrimônio público. Quando você destrói um patrimônio público, você está destruindo o seu patrimônio. Nós somos os donos desses bens. Então é necessário que o cidadão compre essa ideia. Admita que aquele gestor que está lá, aquele deputado, aquele vereador, aquele prefeito, aquele governador, o presidente da república, ele está administrando um patrimônio seu. E é preciso, então, que ele vá lá e cobre daquele político, daquele gestor, medidas corretas, concretas. E para isso tem que ter transparência. Então, a outra dica que eu dou aos prefeitos, implante efetivamente a transparência no município. Acabe com o que nós chamamos de cultura do sigilo. Na administração pública tem muito disso. Às vezes até, de forma inconsciente, o servidor público, quando você pede uma informação para ele, diz, não, isso aqui é sigiloso. Aí você indaga, por exemplo, mas por que é sigiloso? O dinheiro é público. A destinação desse dinheiro vai ser pública. É para o bem da sociedade. Não há nenhuma justificativa para tornar essa despesa sigilosa. Como haveria, por exemplo, no programa de proteção à testemunha. É óbvio que eu não posso revelar o nome da testemunha. Eu vou estar entregando ela para o bandido. Mas, no mais das vezes, as despesas são públicas. E aí a população tem todo o direito de saber. E aí o Estado e o município, os prefeitos, os secretários municipais têm o dever de prestar essas informações. Então, o que eu proponho aos prefeitos que estão assumindo agora, que implantem, desde o seu primeiro dia do mandato, uma gestão transparente, uma gestão que convide o cidadão a participar dela e apresentar as melhores soluções para os grandes problemas que a nação apresenta. Muito bem. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o terceiro e último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a questão da corrupção aqui no Brasil e no Maranhão. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores. O Elton Rezende, coordenador do Núcleo de Ouvidoria da Controladoria Geral da União CGU no Maranhão. Lúcio Aurélio Barros Aguiar, secretário substituto da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Estado do Maranhão. E Rodrigo Lago, advogado, secretário de Estado de Transparência e Controle. Bom, nós vamos entrar agora na questão concreta do que hoje está acontecendo no Brasil. O Congresso está aí apreciando as chamadas 10 medidas contra a corrupção. Qual é a posição de cada um de vocês em relação a essas medidas? Doutor Rodrigo. Deputado Luiz Pedro, o que há, há uma constatação e essa constatação a gente sai às ruas e ouve muito claramente da população, uma espécie de um basta. A população não aguenta mais que a corrupção seque os cofres públicos e aquele recurso público que é arrecadado, é importante a gente saber disso, quem paga somos nós, a gente paga como contribuinte e espera um retorno do Estado, da União, do município, enfim, do poder público em forma de políticas públicas. Então a população não aguenta mais pagar e o dinheiro no meio do caminho não conseguir voltar em políticas públicas. Então há necessidade de um basta, mas aí você tem que fazer a devida ponderação da dose do remédio. Às vezes a dose elevada de um determinado medicamento tem um efeito às vezes pior do que você não tomar aquele medicamento. Então o conjunto das 10 medidas, há muita coisa boa nessas 10 medidas, mas também há alguns exageros. E aí é nesses exageros que infelizmente acaba aquelas pessoas que querem trabalhar contra a aprovação de medidas efetivas de combate à corrupção, acabam minendo a proposta. A proposta foi completamente desfigurada na Câmara dos Deputados. É óbvio que alguns ajustes eram efetivamente necessários, mas talvez um ou outro tenha sido a dose inversa. Então é um pacote que eu acho que não é bom ser discutido neste ambiente que nós estamos vivendo. Há um ambiente, a população realmente querendo dar um basta na corrupção. Há algumas instituições que estão mostrando algum resultado efetivo disso e aí se vende uma pauta para a sociedade de que qualquer medida que modifique algum projeto de lei desse é uma medida muito dura. Então a minha esperança é que o Congresso tenha o discernimento de dar o tempo necessário para discutir essas medidas. O Brasil não vai acabar se essas medidas não forem aprovadas agora, para que de fato vejam o que efetivamente é importante ser aprovado neste momento e da melhor forma. As mudanças na legislação às vezes demoram a sair, mas quando saem às vezes são as medidas mais adequadas. Então você aprovar uma medida dessa, o calor do debate sobre a corrupção com essa operação Lava Jato alcançando as mais altas instâncias da política brasileira não me parece um bom momento para esse debate ser feito no Congresso Nacional. Doutor Lúcio. Olha, eu acho que as dez medidas, a proposta é um projeto de lei de iniciativa popular que contou com mais de 2 milhões e meio de assinaturas. Eu conheci, particularmente, apresentado pelo Ministério Público Federal que capitaneava a discussão e há grandes avanços naquela proposta e avanços no sentido, exatamente naquele sentido que o Brasil convencionou. O Brasil, ao assinar a Convenção de Combate à Corrupção, ele pactuou condutas, ele se comprometeu a colocar medidas positivas de combate à corrupção. Todos esses avanços na legislação que hoje a gente observa, eles todos decorrem, não da bondade de determinados administradores, mas sim de um compromisso que o Brasil assumiu de poder combater a corrupção de forma efetiva. E as dez medidas, elas contribuem efetivamente. Eu destacaria ali dois aspectos que são bastante importantes. A questão de você tornar crimes hediondos, aqueles que o peculato ou o desvio de recursos com valores acima de 10 mil salários mínimos. E a questão da criminalização do enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa, que é algo que exatamente você vê muita gente gozando, usufruindo de determinados patrimônios, que ele não tem renda formal para poder utilizar aquele tipo de patrimônio. Esse era um avanço para poder trazer. O Congresso, legitimamente, precisa discutir e, obviamente, como ele representa a sociedade brasileira, ele também vai discutir, vai colocar, vai fazer as ponderações, como o doutor Rodrigo aqui bem falou. O grande questionamento que hoje se faz é exatamente o atropelo de você colocar matérias que não são, digamos, afetas ao tema dentro inserir a lei, como é o caso dos abusos da autoridade que foi ali colocada. Uma vez que tramita um projeto de lei que fala sobre o abuso de autoridade. Mas eu acredito que se esse ponto realmente passar, ele deva ser ou vetado pelo Presidente da República ou então ser colocado como uma matéria, ser discutida a questão da constitucionalidade ou não daqueles dispositivos que falam, que são dispositivos alienígenas dentro daquele corpo do projeto de lei, que são aqueles que falam sobre o abuso de autoridade. Tá, tudo bem. Welton. Bom, Rodrigo e Lúcio já resumiram bem o tema, mas Luiz, a gente tem que estar ciente de que tudo aquilo que fortalece o controle social, fortalece o controle interno, fortalece o controle externo, é salutar para a sociedade. Hoje nós temos um orçamento, no orçamento geral da União, só 9% dos recursos é destinado a estados e municípios. Então a gente tem a maioria dos estados e, graças a Deus, o Maranhão está um pouco melhor, né, Dr. Rodrigo, em relação à grande quantidade de estados do país, que está um pouco mais equacionado, mas a situação é muito calamitosa. Então, as medidas que servem para fortalecer o controle interno, externo controle social, são extremamente benevolentes. Só para terem ideia, o orçamento da educação é 3,5% do PIB, né, o orçamento da saúde 4%, para o pagamento da dívida 48,5%. Então a maior parte do recurso federal vai para o pagamento da dívida. Então esse é um debate importante de trazer para a sociedade, tá, porque se a gente tivesse o enfrentamento dessa questão, a gente não teria quebradeira nos estados, municípios e o pouco recurso que vem, a gente tem que aperfeiçoar os controles em cima dele. Então, quaisquer medidas que venham aperfeiçoar os controles, eu acho salutar nesse momento. Muito bem. Nós vamos ter aí, nesses próximos dias, algumas atividades em relação ao Dia Mundial, ao Dia Internacional contra a Corrupção. O que é que nós vamos ter aqui no Maranhão? Quem aqui quer se manifestar a respeito disso? Nós vamos ter em São Luís, né, o doutor Rodrigo pode falar um pouco da atividade também. Olha, nós vamos ter no dia 9 de dezembro, é o dia que marca, de fato, a assinatura dessa Convenção Internacional contra a Corrupção, né. Uma série de medidas, medidas essas, e é importante a gente sempre trazer isso, que já permitem casos concretos, eficientes aqui no Brasil. O Brasil, basta citar o caso do ex-deputado Eduardo Cunha, que já está sendo processado e está, se não me engano, ele continua preso, né, exatamente a partir da cooperação internacional de outras nações, né, começou com a Suíça, se não me engano, depois já evoluiu para outros países, cooperando, fornecendo informações para efetivamente se combater alguns crimes de corrupção, né. Então, demarcando esse dia, todos os anos é feita a comemoração desse dia em locais públicos no Brasil todo, né. A CGU tem capitaneado isso um pouco, né, e aqui no Maranhão, especialmente, nós constituímos uma rede de controle de gestão pública, né. O que é isso? São vários órgãos de controle, CGU, TCU, a Secretaria de Transparência e Controle, os Ministérios Públicos Federal e o Estadual, a Tribunais de Contas, os dois Tribunais de Contas, a Controladoria Geral do Município de São Luís, todos se reúnem e aqui e ali a gente consegue fazer capacitações cidadãs, a gente faz isso ao longo do ano inteiro e nesse dia 9 de dezembro culmina com uma grande apresentação em pasta pública, o Wellington vai falar daqui a pouco disso. E esse ano a Secretaria de Transparência e Controle resolveu ampliar um pouquinho mais essa comemoração. ao invés de comemorar apenas no dia 9, nós ampliamos aí, abrimos um mês aí antes e estamos fazendo um projeto piloto no IEMA, né, nós escolhemos o IEMA, a unidade plena de São Luís, que funciona ali no Colégio Marista, né, acho que até o Luiz Pedro foi aluno do Colégio Marista, não foi? Foi, mas não aqui, foi no Ceará. E então nós escolhemos o IEMA, que é uma instituição pública do Estado hoje, né, estadual, para capacitar aqueles alunos, né, nós fizemos um projeto piloto, fizemos um concurso, os alunos devem apresentar trabalhos com essa temática, né, são vídeos, são fotografias e folders, né, eles apresentaram esses trabalhos, estão sendo avaliados por uma banca examinadora, né, e ao final terá premiações para os melhores trabalhos e a Secretaria de Transparência e Controle tentará incorporar alguns desses trabalhos na sua mídia diária aí com essa temática de combate à corrupção. Então, no dia 7 de dezembro, nós estaremos no IEMA, os outros órgãos de controle também foram convidados para participar, para premiar esses alunos, terá apresentações culturais e também terá premiação dos melhores trabalhos em cada temática, né, em cada modalidade, né, vídeo, fotografia e folders, né. Então, a gente espera com isso que o cidadão, aquele que está com a sua formação em pleno vigor, consiga se construir como um cidadão, de fato, que controle a administração pública, que exija seus direitos, que tenha aquela sensação de pertencimento. E ele também faz uma reflexão, o tema lá, deputado Luiz Pedro, que nós escolhemos foi trapacear não é brincadeira. Qual é a mensagem que nós estamos passando? Eles apontam, olha o Jornal Nacional, olha o noticiário e ficam condenando os políticos na televisão, mas ao lado ele está pescando, ele, os pais, enfim, alguém estaciona em vaga reservada a idoso ou a pessoas com deficiência, né, e ele não se incomoda com isso. Aqueles pequenos atos de corrupção do dia a dia, para ele, são atos que não, 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 transformam ele em uma pessoa, digamos, reprovável na sociedade. E é preciso que isso aconteça. Ele tem que primeiro se autoavaliar, avaliar o vizinho, avaliar os parentes mais próximos para se cobrar, para não praticar atos de corrupção. E aí, a partir disso, ele tem uma capacidade, uma legitimidade maior de cobrar os políticos, cobrar os representantes que estão administrando dinheiro público, para que esses atos não se estendam para a administração pública. Eduardo, você queria falar a respeito aí das atividades também? Dia 9 de dezembro, né, próxima sexta-feira, nós vamos ter atividade na Praça Deodoro, em frente ao Banco do Brasil, que é o local que, segundo a PM, passa 50 mil pessoas por dia. Então, é o melhor lugar, não é isso, Lúcio? Para você sensibilizar, mobilizar e passar informação que os malefícios da corrupção causam à sociedade. Então, a gente vai começar às 14 horas, na próxima sexta-feira, em frente ao Banco do Brasil, na Deodoro, com uma atividade cultural, com artistas locais, enfim, com palco. Vamos ter um microfone aberto para a população, para a sociedade, para os sindicatos, para os jornalistas, enfim, para todo mundo se pronunciar. Tá bom? Ninguém vai ter ali a palavra de ninguém. Vamos ter distribuição de panfletos, de folders, cartazes, flyers. A ideia é finalizar as atividades, os órgãos da rede de controle nesse evento, fazer um balanço do ano, dizer para a sociedade o que a gente fez, mostrar a nossa cara para a sociedade, dizer que nós fizemos tantas operações especiais com a Polícia Federal, que nós julgamos tantas contas, que nós fizemos enfrentamento forte da corrupção. Então, fazer um balanço para a sociedade. O dia 9 de dezembro é um dia para isso. Foi uma data, inclusive, Luiz, que foi sugerida pelo Brasil, na Convenção de Mérida, lá no México, em 2013, foi uma sugestão brasileira, que foi acatada por todo mundo. Então, todo mundo está na Praça de Eldoro na próxima sexta-feira, às 15 horas. Contamos com vocês. Tem algum outro município que esteja fazendo? Perfeito, Luiz. Vamos ter Imperatriz, só que Imperatriz vai ser na Praça Brasil. Imperatriz vai começar às 8 da manhã, na sexta-feira. O Ministério Público está capitaneando esse evento. Vamos ter também em Santa Rita, com uma passeata dos alunos, a partir das 9 horas em Santa Rita. E em Santa Inês, teremos um debate no Centro de Dirigentes Logistas, no CDL de Santa Inês, com o tema corrupção. Muito bem. Queria agora que cada um fizesse suas considerações finais, porque o tema é bastante abrangente, mas nós temos aqui o nosso tempo. Eu queria que o Dr. Rodrigo começasse aí com as suas considerações finais. Não, Luiz, foi uma pena que o programa está acabando, né? É verdade. Quando começa a se animar, o tempo termina. Mas, de fato, essa temática da corrupção, a meu ver, é a parte primeira desse ponto de que o cidadão brasileiro, e aí a gente tem que trabalhar isso desde a juventude, ele compreenda que o dinheiro público é dele, né? Essa é a primeira mensagem que deve ser vendida para a população desde a sua formação, né? E a partir do momento em que a população encampa essa ideia, participa de que o patrimônio público é seu, né? É do cidadão diretamente. É como se fosse o seu próprio carro, é como se fosse a sua própria casa. A partir do momento em que ele sabe que aquele dinheiro é dele, pertence a ele, ele passa a ter um controle muito maior sobre os atos da administração pública. Passa a se interessar muito mais, né? É importante que a população esteja presente, uma casa como essa, a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa. É importante que a população venha, assista aos debates, acompanhe. E hoje eu devo parabenizar esse grande instrumento de transparência da Assembleia Legislativa, que é a TV Assembleia. Ela apresenta para a população todos os debates. Mas é preciso que a população ligue a televisão, assista a esses debates, participe, procure os deputados, critique a posição dos deputados. É muito importante isso. E faça essa crítica e esse acompanhamento, lógico, de forma ordeira, né? De forma responsável, de forma que não agrida as pessoas, mas que lute pelos seus direitos, né? Então é importante que esse tema da corrupção tenha isso como norte. E aí, a partir desse momento, a população passando a conhecer melhor os mecanismos de transparência da administração pública, passe a fiscalizar, monitorar a aplicação de cada centavo de dinheiro público, não apenas para denunciar a corrupção, mas também para encaminhar as sugestões necessárias para o melhor aproveitamento dos poucos recursos públicos que hoje estão disponíveis, exatamente nesse momento de crise que nós vivemos. Muito bem. Doutor Lúcio. Olha, é um prazer enorme poder participar do programa, hoje, nessa mesa redonda. Agradeço o convite. E a mensagem que a gente deixa aqui é exatamente no sentido de dizer que a corrupção não se sintam diminuídos, não nos sentimos diminuídos pelo fato de a corrupção existir no Brasil, existir no Maranhão, existir em todos os municípios. A corrupção, ela existe no mundo inteiro. E o que nos cabe é exatamente combater. A forma de combater isso é melhorar, existe um consenso, você melhorar as instituições, e melhorar a cultura, você consegue combater a corrupção. Para você ter uma ideia, um dos países com o menor índice de corrupção, ou menor percepção de corrupção, é a Suécia. Mas a Suécia viveu problemas seríssimos de corrupção no final do século XIX, onde a percepção de que, e isso foi mudado como? Foi mudado com a mudança das instituições, com a melhoria das instituições, a percepção da população de que, de fato, elas estavam contribuindo, estavam exercendo bem o seu papel e estavam sendo cada vez mais imparciais. Quando você dá esse recado para o cidadão, e as instituições têm um papel relevante sobre isso, você consegue mudar o cidadão comum. Agora, obviamente que a cultura, mudar uma cultura exige tempo. Eu tenho a visão positiva de que nós estamos caminhando, estamos passando o Brasil a limpo, e estamos caminhando para uma melhor sociedade. Uma sociedade mais justa, mais igualitária e menos corrupta. Sem dúvida, questões como iniciativas de transparência, de acesso à informação, contribuem demais para isso. Então, eu quero finalizar e dizer para a população que nós estamos no caminho certo. Todas as sociedades que enfrentaram e venceram a corrupção, ou diminuíram a corrupção, passaram por esses debates que hoje nós estamos passando no Brasil. Eu quero que vocês percebam, que a população perceba, que o cidadão perceba, que nós estamos fazendo o nosso papel. E ele deve fazer também o dele, que é de participar ativamente da sociedade e dos gastos públicos. Muito obrigado. Perfeita a colocação do colega Lúcio. O Maranhão, ano passado, recebeu 12 bilhões de reais do governo federal. Desses 12 bilhões, 5 bilhões foram destinados ao governo do Estado, e as entidades federais aqui sediadas, e 7 bilhões para os municípios. Desses 12 bilhões, 70% desse valor, Luiz, eles devem ter algum tipo de olhar de algum conselho, quer seja educação, saúde, assistência ou cidades. Então, que o cidadão participe, que o cidadão procure utilizar-se dos meios legais disponíveis para acompanhar o recurso público. Então, é essa a mensagem que a gente deixa, que o cidadão participe da gestão, da arrecadação, da despesa, enfim, que ele olhe, que ele tenha um olhar sobre todos os estágios da despesa pública, sobre o recurso que entra, sobre a sua aplicação, enfim, que ele participe, porque a participação do cidadão vai gerar instituições melhores e mais sólidas. Bom, o Mesa Redonda discutiu o tema corrupção no Brasil e no Maranhão. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 8h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto